Olá, eu estava esperando por vocês, é um prazer novamente recebê-los aqui, nós estamos aí, claro, nos encontrando mais uma vez, nesse caminho da geografia, toda a equipe está trabalhando para levar o melhor até você, você meu querido jovem, que está aí nos acompanhando, você, meu querido professor, minha querida professora, é um prazer muito grande estar trabalhando geografia com vocês. Portanto, na nossa aula 11.2, nós iremos fazer aquela revisão top da balada, e eu, o professor José D'Aremataia Dantas, em nome da equipe, o Jorge e o professor Rogério, iremos revisar sobre o nosso planeta Terra, qual parte? A estrutura física. Portanto, essa estrutura física tem um tempo, isso é o que nós chamamos de tempo geológico. Esse tempo geológico é dividido em eras, até que eros, períodos, e foi formando um processo lentamente, tá? Esse processo hoje continua ainda em formação, o planeta Terra ainda está em formação. Puxa, professor, ainda sim. Exemplo disso são os terremotos, são os vulcões, isso remota para hoje. Vamos lá. Quando nós falamos dessas eras geológicas, ela foi dando origem a esse planeta, que ele tem núcleo, ele tem manto e ele tem litosfera. Nós moramos na litosfera, na parte externa, portanto, é o manto que está lá na parte mais profunda, que tem níquel, tem ferro, tá? O manto seria a parte pastosa e a parte sólida é a litosfera. Ela vai deixar bem claro que essa litosfera tem suas irregularidades também em cima deste manto, tá? E aí, diante disso aí, quando nós observamos a litosfera, nós temos os oceanos, e claro, por baixo dos oceanos, nós temos também litosfera, também irregular. Observe que a crosta continental, ela é irregular. Tem regiões que é mais alta, tem regiões que é mais baixa. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Olha aqui, uma montanha, tá? Essa montanha, ela traz... A montanha aqui, ó. E nessa parte, ela está mais profunda. Na parte aqui, ó, mais da planície, ela está mais rasa, portanto, nós vamos observar esse detalhe. E aí, claro, nessa cruz da terrestre, nós iremos encontrar a placa tectônica. Veja só, certo? Uma formação da Terra, sistema de placas tectônicas, onde nós temos a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas. Portanto, qual é o ponto? Vem aqui comigo. Nessas placas tectônicas, nós temos as rochas. Essas rochas podem ser cristalinas e elas podem ser sedimentares ou metamórficas. Portanto, quando nós falamos de placas cristalinas, o ferro, o manganês, o cobre, isso são placas cristalinas. E aí nós vamos encontrar nessas rochas, ferro, manganês, cobre, é os escudos cristalinos. As bacias sedimentares, nós iremos encontrar petróleo, nós iremos encontrar carvão mineral, gás natural, portanto, tudo isso dentro da nossa cruz terrestre. E aí o Brasil é formado de escudo cristalino, 36%, e 64% de bacias sedimentares. Diante disso, o que é que nós vamos ter? E aí, professor, não tem um dobramento moderno, não. Na América do Sul, o dobramento moderno que nós temos é a cordilha dos Andes. Portanto, finalizando, o nosso planeta é formado em núcleo, manto e crosta. Essa crosta é a litosfera, a qual nós moramos. Essa litosfera é formada por rochas, sejam elas cristalinas, metamórficas ou sedimentares. Ela é formada por uma estrutura, que eu chamo de escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Isso formando ao longo de quê? Das eras geológicas, do qual eu tenho era precambriana, proterozoico, arqueozoico, a era paleozoica, origem do carvão mineral, mesozoica, origem do petróleo, e a era cenozoica, cenozoica, período terciário e quaternário. Terciário e quaternário é o que nós estamos vendo, é o quaternário, é onde tem a origem do homem. Se eu pego a Terra e vou falar a origem dela em 24 horas, nossa origem é no último minuto, às 23 horas e 59 minutos. Portanto, esse é o nosso planeta Terra. E claro, agora você fica com o seu professor fazendo aquela revisão com os exercícios. Foi! E aí, já fez o exercício? Não estava fácil? Eu também achei, tá? Com certeza! Vamos à correção agora para você tirar a sua dúvida. Top da balada, tá? Olha aí, ó. Nós temos verifica a figura, seguir, e identifica as camadas da Terra que ela representa, e na sequência identifica qual das alternativas. traz a associação correta dessas camadas. Portanto, com certeza, você já sabe o número 1. E sabe o número 4? Meio caminho para você matar a resposta. Portanto, o número 1, o professor de matéria é o núcleo interno. E aí, onde é que eu tenho? Ah, ficou ligado aí? 1, o núcleo interno. 2, é o manto. 3, é o núcleo externo. E 4, é a crosta. Ótimo! Parabéns! Parabéns! Você acertou, tá? Portanto, é só observar a imagem e responder. Já a questão número 2, diz. Sobre o manto terrestre, julgue as afirmações a seguir. É a má existência dentre as camadas da Terra. Você observou lá na nossa aula o tamanho dela? Possui duas regiões bem definidas, denominada manto superior e manto inferior. Vai lá e observa. Ah, ok! Já observou, não foi? Sua constituição predominante é de silicatos e de ferro e de magnésio. A movimentação do magma é responsável por movimentação das placas tectônicas. Parabéns! Parabéns! Vocês acertaram mesmo, eu tenho certeza, tá? E aí, o que é que nós temos aí? Ó, todas estão corretas. Quer ver novamente? Veja só, é a mais extensa dentre as camadas da Terra. Possui de regiões bem definidas, denominada manto superior e manto inferior. Sua constituição predominante é de silicatos, de ferro e de magnésio, porque o núcleo é nífero, níquel e ferro. Ótimo! Parabéns! Vamos para a próxima! Sobre a estrutura geológica da Terra e sua dinâmica, tem-se o seguinte. O conjunto das crostas continental e oceânica, chamado de litosfera, constitui a esfera rígida do planeta Terra. Tem alguma dúvida sobre isso? O núcleo divide-se em duas pás, superior e inferior, e seu material magma. Estima-se que da superfície terrestre ao seu centro, a profundidade média seja de aproximadamente 15.500 quilômetros. O manto é extremamente importante, pois funciona com o piso do extrato geográfico. A litosfera terrestre é unicamente formada pela crostra continental. Professor? Pois não? Pode tirar a sua dúvida. Eu vi aqui que é 6.500 quilômetros de profundidade. Um detalhe, professor. Qual foi? Até hoje não chegaram a essa profundidade. Isso está correto? Por quê? Porque aí você vai passar para a região quente da Terra. Portanto, não tem material ainda para ultrapassar. Com isso, professor, eu marquei a letra A. Questão 3, você viu aí que você marcou corretíssimo. Sobre a estrutura geológica da Terra e sua dinâmica, tem-se o seguinte. O conjunto das crostras continental e oceânica, chamado de litosfera, constitui a esfera rígida do planeta Terra. Muito bem. Ótimo. Parabéns. Parabéns, parabéns. Ok? Vamos à questão 4. A Terra é como uma cebola. É dividida em várias camadas entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta. Qual dela pode ser considerada sólida? Ou quais delas podem ser consideradas sólidas? Professor? Qual é a letra A? Fala, meu filho. Eu marquei novamente a letra A. Foi mesmo, rapaz? Bem, eu não sei, mas eu tenho certeza que essa crostra é a que nós moramos, é a que nós construímos nossas casas, é a que está as águas oceânicas sobre ela, é a que nós temos a construção das nossas cidades, o desenvolvimento da nossa agricultura. Vamos lá? Vamos lá? Aí, ó. Veja só a pergunta, ó. A Terra é como uma cebola, dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, qual ou quais dela ou delas podem ser consideradas sólidas? Sólida, tá? Portanto, eu tenho como sólida a crosta e o núcleo interno, porque o núcleo externo é pastoso, é o magma, tá? Ok? Ótimo, professor. Cinco, tá? Sobre o núcleo da Terra é possível afirmar que? Sobre o núcleo da Terra é possível afirmar que? Está dividido em interno e externo, sendo o interno sólido e o externo líquido. O núcleo é composto pela estrutura cima, que é silício e magnésio, apresenta temperatura superior a 3.000 graus centígrados, é o responsável direto pelo tectonismo terrestre. Professor, e o que é tectonismo? Tectonismo é o levantamento das placas tectônicas, o orogenismo é o dobramento. Portanto, a Terra, ela é formada por forças antagônicas, contrárias, tá? As que vêm de dentro, é o vulcão, o terremoto, aí o tectonismo, que ela vai levantando a placa, o orogenismo, que é o dobramento da placa, que forma as montanhas, as serras antigas. E os agentes externos, sendo o temperismo principal deles. Nós vamos ver isso na sequência. Fica ligado! Ficou? Aê! Vamos nessa! Vamos ver o mim mesmo, tá? Eu já estou destinado, que eu já sei que eu acertei. Parabéns! Portanto, está dividido em interno, que é sólido e externo líquido, e apresenta temperatura superior a 3.000 graus centígrados. Tudo bem? Portanto, mais uma acertada. E como é que isso pode vir no Enem? No mapa é apresentada a distribuição geográfica de aves de grande porte que não voam. Ema, avestruz e o emo. Veja, a Ema na América, o avestruz na África e o emo lá na Austrália. Lembra dessa hipótese? Vamos agora, ó. Ó o que é que nós temos aí. Há evidências mostrando que essas aves, que podem ser originárias de um mesmo ancestral, sejam, portanto, parentes. Considerando que, de fato, tal parentesco ocorra, uma explicação possível para a separação geográfica dessas aves, como mostrado no mapa, poderia ser. Grande atividade vulcânica, ocorrida há milhões de anos, eliminou essas aves do Hemisfério Norte. Só mostrar que não é Hemisfério Norte, tá? Como você pode perceber, ó, estão no Hemisfério Sul, tá? Vamos para a próxima. Na origem da vida, essas aves eram capazes de voar, o que permitiu que atravessassem as águas oceânicas. Está lá em cima, ó, a evidência mostrando que essas aves, que podem ser originárias de um mesmo ancestral, sejam, portanto, parentes. Tal parentesco ocorra uma explicação possível para a separação geográfica dessas aves, como mostra no mapa, poderia ser. Vamos para o próximo. O ser humano, em seus deslocamentos, transportou essas aves assim que elas surgiram na Terra. O homem não tem surgido ainda, tá, gente? O afastamento das massas continentais, formado pela ruptura de um continente único, que era a pangeia, despeçou essas aves que habitavam ambientes adejacentes. E a letra E é a existência de períodos glaciais, muito rigorosos. O que é período glacial, professor? Períodos muito frios, com muito gelo na Terra. Vamos ver? Eu marquei a D, e você? Tá bem, acertou. Tá vendo só como vocês são 10? Tá top da balada. Portanto, parabéns, tá, por o que nós estamos vendo. Vocês estão sendo o máximo, o máximo, mesmo conteúdo, assim, que, vamos dizer assim, é um conteúdo que é um pouco mais complicado. Nós vamos ter coisas muito melhores pela frente, tá? Mas agora, nessa aula, foi para nós entendermos um pouco a estrutura da nossa Terra. E olha, ainda tem gente dizendo que a Terra é plana, hein? Ainda tem gente dizendo que a Terra é plana, portanto, fica fora disso. Nós estamos falando de um planeta que tem uma forma geóide, que tem um núcleo, que tem um manto, que tem uma crosta terrestre, que é a litosfera. Externa, ela é formada por litosfera, hidrosfera, atemosfera e a biosfera. A biosfera, você estuda principalmente em biologia. A biologia fica preocupada, ó, bio, vida, e estudar a vida na Terra, que é a biosfera. Nós vamos estudar litosfera, atemosfera e hidrosfera. Tudo aonde? Em cima da nossa terrinha, em cima da nossa crosta terrestre. Portanto, fica aí a dica, tá? Nós aprendemos um pouco de que essa Terra teve uma única Terra, um único continente que era chamado de Pangeia. Depois dividiu, chamado de Laurásia e Godivana. E que hoje tem várias placas tectônicas. Isso é o que nós aprendemos nessa aula número 11. Muito obrigado a todos, que o grande arquiteto do Universo abençoe cada um de vocês. E, claro, nos veremos na próxima aula. Meus queridos, sintam-se abraçados. Fui! 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 Fui!